Ai 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 rapaziada, eu acabei de tomar café que a Gil preparou ali e seguimos a mesma situação Eu não sei nada sobre esse número ainda, eu já pesquisei no Google, já fiz o que eu podia Mas eu pesquisei no Google e não deu nada, 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 nada É, outra coisa, eu tô barbudo com olheira e eu não sei mais o que eu faço Os anel não aparecem há dias e... Bom dia Um café da manhã lá embaixo É, café da manhã da vó Tomei, por que você não estava lá? Não, eu estava assistindo o filme Ah, você terminou o filme sem mim? Você quer assistir comigo? Não, eu tenho que fazer isso aqui agora, amor, eu nem sei por onde começar Mas você já... O filme está muito bom, tá? Ah, está muito bom, é? Vai assistir comigo, por favor Que parte que está do filme, amor? Se você já assistiu o filme todo, não adianta eu assistir com você Não, eu assisti dois minutinhos de filme A gente estava na metade Eu assisti dois Tá, e o que aconteceu agora? Eles pegaram e foram para o cinto da Terra Mas eles já foram para o cinto da Terra? O que aconteceu? Não, mas eles pegaram as coordenadas certas e pegaram e foram, entendeu? Eles pegaram o quê? As coordenadas As o quê? As coordenadas Você sabe o que é isso? Ah, vamos saber Não Não Não, fala aqui o número que você perde Xiii, xiii, xiii Então, calma aí Eu preciso anotar isso aqui Se isso aqui for coordenada, eu vou ficar maluco Porque eu já fiz de tudo Eu já pesquisei no Google, eu já fiz de tudo Mas essa é a nossa última esperança Porque depois disso, se não for uma coordenada, eu não sei o que pode ser Eu já pesquisei por um monte de gente Já sei O que foi? São as coordenadas para o cinto da Terra Os anelos estão no cinto da Terra O quê? Os anelos estão no centro da Terra Ele foi para lá Pronto, descobriu Amor, isso aí é um filme só Para de pirar Você entendeu Eu pego Fecha a porta, por favor Preciso ligar o ar, tá muito quente Vem, cadê? Liga A gente tá sobrevindo de marmita Uhum E óbvio de dinossauros Espero que os anelos não vejam esse vídeo Porque a gente roubou tudo Esse aqui é o número Eu acho que é por isso que os anelos usou isso para fazer pista Porque não tem nenhum papel na casa dele além dos que eu usei Que já acabaram Eu vou... Fazer o seguinte Eu vou jogar isso aqui no Google mais uma vez Mas tem no Google Maps Talvez eu não tenha jogado no lugar certo Talvez eu só precisasse ter jogado no Google Maps ao invés do Google normal Será que tem um mundo debaixo da Terra da gente que tem dinossauro? Amor! Os anelos não estão andando com dinossauros Imagina, ele tá lá Tô Em cima de um T-rex andandinho Ele não vai estar em cima de um T-rex Aspas E W Espanha? Então ela vai pra Espanha? Ah, gente Não achou de novo Nada Eu vou dar mais uma procurada, mas... Nossa última chance foi pelo Rafa Eu falei, ó, só tem conta de matemática Matemática e IBOVIP Parâmetros de distribuição grama e média Hã? Hã? O que é isso? Matemática, amor! Não é coordenada Você tem certeza se colocou certo aqui os negócios? Sim, amor Tá, segura aqui, deixa eu ver se eu te lido Porque você tá cansado O que você tá conferindo? É, vai que é o número da Mega-Sena Você tá levando a sério mesmo, viu? É verdade, sim Não sei, mas o que pode ser isso? Acho que eu vou terminar de comer a minha comida De ontem Eu vou jogar no lixo, na verdade Acho que... Vou deixar aqui pra não vazar O que? Isso daqui é um S, não é? É um S, por quê? E aqui, você colocou um 5 Coloca um S, eu pego de 5 Bota um S Nossa, eu digitei errado, eu tô com sono O que é que acontece se você colocar um S? Peraí, esse tempo todo eu tava digitando errado? É E a coordenada existe Condomínio Abbas do... Peraí, é aqui no Paraná, ele tá perto Ele tá perto, amor Ele tá perto, calma aí Mas peraí, onde fica isso? Calma aí, clica, clica, clica Clica logo Calma Tem que pegar a localização do maps Onde é isso? Tá dando aqui, ó É no mar? Não tem mar no Paraná Ah, é no rio É no rio É no rio? Ele tá exatamente nessa localização aqui, ó Nessa casa Ele tá em Porto Rico E a gente ia ter a localização até da casa onde ele tá E o que a gente faz? A gente liga pra todo mundo, faz as malas e vai Sim, fiote, é isso mesmo É isso mesmo Descobri tudo Eram coordenadas Eu só peguei e joguei no maps e deu certo Sabe, amor de Deus? Porto Rico É aqui do lado É aqui do lado Seu carro tá na revisão ou tá tudo certo? Cara, em Porto Rico é o quê? Você fez revisão no carro? Tá tudo certo? A gente pode pegar Jair hoje, agora? Pode, lógico Você vai passar na nossa casa só E a gente pega a roupa e vai A gente só tem que esperar as gêmeas chegarem Porque elas não... Tá, não, fechou Mas Porto Rico é o quê? É outra cidade? É outra... Não, é uma cidade Tem um rio inteiro Ele passa pelo rio Paraná É, meu Mas ele tá no Paraná, pelo menos Ele tá no Paraná Vamos pra lá então agora Não sei, não sei Eu não vi a quilometragemagem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pra que você vai subir, doida? A gente tem que ir embora É a gêmea Tá, a gente espera a gêmea Já lá fora no carro Ah, falando nelas aí, ó Vamos, vamos, vamos Tá Eu descobri Eu descobri Eu sei onde a janela tá Pode ser descobrir ou você acha onde a janela tá? Não, tenho certeza Cadê o seu carro? Vocês vieram de carro? Eu vim, né? Você acha que eu ia vir correndo? O carro passou pela revisão, tá tudo certo? Tá, tá tudo certo É que eu bati esses tempos atrás, né? As malas estão prontas Tô A gente tá indo pra Porto Rico Quê? É, Porto Rico Ainda bem que eu coloquei pequena, malas Ele tá em Porto Rico Deu a localização até da casa que ele tá Sério? É sério, é sério, vamos O que ele tá fazendo? Eu não sei, eu sei que a gente vai pra lá Eu não acho que ele vai pra lá Tá Tá, então pega aqui e fala e vamos Vamos lá e vai descobrir Bora Ô gente, eu acho que a gente finalmente achou a janela Ou pelo menos a gente tem a última pista Que é a cidade que ele tá e a exata casa Mas eu espero que... Vai dar sentido certo Vai dar sentido certo Que seja o lugar certo Bora, bora, vai Não vai aqui, vocês podem ir Bora Tio, presta atenção, pra nossa casa agora Você vai pra nossa casa A gente vai pegar a roupa e vai Fechou Você tem roupa aí que você usa no Uber, né? Tem, eu sempre deixo em reserva Eu acho que já serve Já serve, vai, vambora então Bora Pronto Por que que vocês tão aqui encarando a gente? É que assim, a gente vai em dois carros? Sério isso? É, tchau Ô, vamos logo que tem Bora, gente, pelo amor de Deus Vamos ser, né, pensar com a cabeça, tá? Vocês tem duas cabeças no pé direito Pelo amor de Deus Não, duas? Ah, tá, tá, tá De boa Ô gente Meu Deus do céu Tá, mas o Zanella foi também Como que ele vai voltar com a gente depois? Se ele foi, ele deve ter ido de carro e outra É, qualquer coisa a gente deixa ele lá na mão mesmo É, a gente fez tudo fazendo investigação Vamos então No carro do Fiote No meu carro No carro do Fiote Não, no meu carro Ah, então vai dois ou um pra ver qual carro vai Que dois ou um? Não, pedra, papel, tesoura Que dois ou um, seu amigo É, é verdade Pedra, papel, tesoura Viu? Tesoura, corta pedra Vamos no meu, gente Ô, não Mas cai Papel Ah, verdade, corta Vamos, vamos lá Vamos de casa, vamos lá Como que você acha que tem as pedrinhas, né? É É Pô, faz sentido, né? Pior é que tipo assim, tesoura Eu tô no meio de um monte de maluco, eu tô lascado Eu não tô acreditando até agora que é a terceira vez Não posso, não É a terceira vez, Fiote Eu não quero saber, eu quero ir no banheiro É o seguinte, quando... Desculpa, tá? Pelo carro Quando eu tô dirigindo, eu não fico paradeira assim Só que agora eu quero privilégios, porque agora eu tô aqui atrás Vai logo, então eu duvido que se fosse a gente querendo a gente Então vai, 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 pelo amor de Deus Eu só queria botar em dia minhas duas noites sem sono É, vocês dois tá dormindo a viagem inteira, eu queria falar nada não, né? Eu tô botando já Ô, GK, deixa eu te perguntar É, já tem tipo assim, quase muito tempo que a gente tá indo, né? Uhum E ainda falta quase duas horas É É Sério? É, e deixa eu perguntar Você colocou o endereço certo da... Você tem certeza? Olha, se eu tiver dirigindo Ué, a gente tá indo pra Porto Rico Tá, mas se eu tiver dirigindo longe pra caramba Pro janela não tá lá Eu vou fazer você pagar minha gasolina, viu? Ah, não, a gente faz os anel apagar, relaxa Uhum É E se ele não tiver lá? A gente fala pra ele mandar Pix É, a gente cobra o Pix, um dia ele vai ter que pagar, viu? Beleza, eu espero que o Fioti não demore não A gente vai só cobrar o Pix dele quando a gente achar ele, né? Eu quero que ele demore, porque aí eu durmo mais Meu Deus do céu Ai... Sem sorvetinho, amor Sem sorvetinho Dá pra gente sair, né? Pra esticar a perna, sei lá Não tá aguentando mais, cadê esse carro? Pode ir, que eu vou ficar bem aqui, bem quietinho Nossa, mas você não me acompanha em nada eu, hein? Até com essa lojinha ajeitadinha, ó Tem biscoito, tem bolinho Tem torrone É, gente Mas a gente vai pro banheiro, né? Eu acho que vai ser esse mesmo Ô, Fioti Nossa, mãe, me deixei em paz um pouquinho O que que a gente tá fazendo? Você não disse que só ia no banheiro? Eu vim até te procurar no banheiro Por que vocês não deixem eu? Um minutinho em paz Hoje eu tô no privilégio Um minutinho em paz A gente tá atrasado Tem mais quase duas horas de estrada Você tá aqui, ó Pegando o quê? Tá, mas eu quero um chocolate 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 Agora a outra Não é só eu que tô no privilégio hoje Posso levar esse chocolate? Ah, você que vai pagar Não vou pagar nada, não Tô brincando Você que vai pagar Você que vai pagar Eu não Ju já escolheu o seu sorvete? Não, eu sou muito caro É, a gente tá meio que pobre, né? Por que um chinelo? Por que um chinelo é R$105? Já sei Um chinelo? Um chinelo? Um chinelo Um chinelo Um chinelo Misericórdia de chinelo é o quê? Verde de ouro? Gente, vamos logo Então, ó Não vai comprar mais sorvete Que tá caro, né, Ju? Não vai comprar chocolate Né, Fiote? Então, você não vai pagar um chinelo? Não vou pagar nada, não Vamos logo Mas vem cá, a gente tá no meio do nada Ô, gente Vocês tão fazendo ovo cozido? Ovo cozido? Ah, não Eu tô sentindo um fedor de ovo cozido Nossa, eu também tô Tem geladeira Ah, não Gente, abaste esse vidro, gente Pelo amor de Deus Não, eu não Meu Deus do céu Tá doido Não, não, não Você não fez isso, né, Fiote? Meu Deus Sério 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 Eu tô agora Sai de cima Eu não aguento mais o peido do Fiote, né Não, por que toda hora você joga a culpa em mim, velho? Porque eu já conheço o seu peido Eu já conheço o seu peido Eu já conheço o seu peido Ô, vida, velho Ô, gente, pera, 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 pera Ô, gente, ô, gente Que que é aquilo ali? Pera aí É um lago Eu acho que a gente A gente Ai, não tô nem acreditando É, na verdade, ainda falta 22 minutos, né É, mas... É, mas... Mas a gente chega lá, né Será que o zanelo tá ali dentro do lado dela? A gente vai achar o zanelo num bote lá do meio do lado, certeza Certeza Tá, mas vamos pensar pelo lado positivo Chegamos em algum lugar, né É isso É isso Eu não... Tá, mas quem peidou foi você, seu piloto Foi você Foi você Ai, gente, já deu Tô tentando descobrir pra onde que a gente vai Direita, direita Sobe, sobe Sobe Meio abandonada Ai, abandonada Sei lá Tinha umas lanchas ali Vamos pegar umas lanchas É, vamos, vamos, Chega Você tem dinheiro pra lancha? Não, é só pegar Depois a gente devolve Ó, vamos focar Que na verdade A gente... Quem que tirou o zanelo? Sou eu Bota o zanelo de volta Ah, mas esse carro é todo tecnológico Ele... Olha, olha que barulho irritante Ó... Tá, vamos pensar pelo lado positivo Que a gente sabe agora onde o zanelo tá Agora é só chegar e achar ele Pronto, que é bom Quem duvidou da nossa inteligência sem... Olha, eu duvidei Não, se não tivesse um fiote aqui A gente não chegaria aqui, né É... É... Com certeza fiote É, porque tipo assim Eu que guiei Falei assim, não é esse lugar É... Você não falou nada Você só peidou a viagem inteira Tá... Tá, gente, vamos parar de brigar e... Seguir o GPS Aonde que a gente... Olha, tem até uma ponte aqui, velho A gente vai passar por debaixo de uma ponte Toda bonitinha Gente, que lugar é esse? Eu não tô acreditando agora Sabe o que que eu tô pensando? Ele deve tá com uma saudade da gente, né? Ó, aqui é a casa 19 Casa 19 Casa 19 Ah não, é a quadra 19 Meu Deus É... Você sabe o... Muito inteligente No Maps tá lá, 324 o número 324 É, 324 Eu tô vendo que a gente vai demorar um ano pra achar isso aqui Porque olha o tamanho desse lugar Não, mas a quadra tem A gente tem que saber a quadra A gente não sabe a quadra Olha o Mustangão ali Não, mas a gente... E se ele comprou um carro, uma moto e uma casa? Tinha um 300 ali Tinha um 300 ali Aqui é 300 Aqui é 300 Nossa, 324 Tinha uma casa 300 ali Tá, então é por aqui É perto É por aqui, tá aqui perto Então vai seguir Olha o trato de jet ski que tem aqui Eu acho que é mais pra frente então Olha ali, olha aqui tem escrito O que? Tem escrito 322 Olha lá, 322 ali 322 ali Então é mais pra frente ainda Ou será que a quadra é 22? Ixi, eu não consigo Você também é mesmo? Ah não, quadra 23 Era quadra Ah não Cara, olha pra frente Tô olhando, tô olhando Calma que eu tô prestando atenção na conversa de vocês Meu de Deus Eu ainda tô chocada Zanel E se a gente grita aqui? Não grita A gente vai ser expulso É Zanela Não Não grita não Não grita não, gente Não grita não Os caras vão expulsar muito aqui A gente vai ser expulso Vai vir a polícia aqui É E outra, pelo menos Vai ter que achar Uma lancha que top Isso é do Zanela tá aqui? Nossa, eu não acredito Isso é a cara do Zanela É a cara do Zanela É só a gente descer pra ter uma palminha, né? Peraí, mas Zanela sozinho nessa cara É Ô Zanela Não Peraí, tem um número ali 200 É nessa rua Calma aí Quadra 24 322 322 Calma, calma aí Peraí, gente Escuta Música Ué Que música é essa? Que isso, velho? Vocês tão ouvindo o que eu tô ouvindo, né? Não sei, a gente tá ouvindo Funk? É um funk É um funk Combina com quem? Com o Zanela Não Cadê? Peraí Não, não, não Não, não Mentira Para o carro Peraí Peraí Eu não acredito Eu não tô acreditando que eu tô escutando Ô, gente Olha Só olha Vamos lá Ah, não Tá de sacanagem Não acredito nisso, velho Ô, gente Ô, gente Ô, Zanela Zanela O que você tá fazendo aqui, velho? Gente Tchê